Ae galerinha do canal, vim dar uma caçadinha hoje aqui no Pé Dis, um caixinho aqui, acabei de abater uma, olha a minha belezura aí, minha belguinha aí, eu abater ela como belga, é uma CBC, mas o nome dela é belga, não deixou na mão de jeito nenhum, eu vou aqui, onde eu acabei de abater, vou passar aqui nessa seca, que é difícil passar, vocês podem. Deixa isso descer aqui, mas vou pular. Aqui, mais uma, mais uma para a conta. Está morrendo ainda, vou dar um pause aqui para passar na fecha. Como vocês podem ver aí, uma belezura de um periste, está morrendo ainda. E é isso aí pessoal, vou ficar mais aqui, vou ficar aqui um pouquinho a mais, caixinho de fã, um monte da hora mesmo. Estou todo camuflado aqui, a detradinha uma seca. Beleza, faz uma caçadinha aqui, Pé Dis, e eu vou ficar por aqui nessa beirada de seca. Tem muito mato, tem muito lombos daquele pé vermelho, vou ver qual é o abatão aqui. E no próximo vídeo, eu mostro, tá certo? Valeu, Chico, Deus, aqui é o cercado. Eu estava... Não sei o que dá para ver, lá em cima. Vim? Aqui, eu estava lá em cima, já vim de lá de cima de um acalibro que tem. Desci por ali, que eu fui atrás dela lá em cima. Fui atrás dela lá em cima, aí o que aconteceu? Eu não vi ela cantando lá, e quando eu vinha descendo, vinha mais ou menos ali, assim, eu remedei com a pito. Ela respondeu aqui embaixo, eu vim por aqui, vim por aqui, desci, me pede essa seca, fiquei aqui. Aí ela calou, senão que ela me viu, aí eu comecei a remedar, ela estava para aqui, para baixo. Comecei a remedar, aí quando ela me viu, acho que ela já ia se embora, para lá, né? Viste o seu... Viste o seu osso aí. Eu fiquei aqui, demorei um pouquinho, remedando. Ela já veio daqui, de cima. Chegou mais ou menos ali naquele pozinho ali, aqui, mesmo aqui, na frente, e eu abati ela. Este aí, pessoal. Aí, CBC. Que desenho muito da hora. Essa espingara aqui é muito boa. Aí, ó. Eu boto em cima, para não ficar. Muito boa, amigo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E não se esqueçam de deixar aquele like, para dar uma força para o canal aí, beleza? E é isso, rapaz. Fica com Deus. Valeu.